E aí galera do Farm Simulator 17, tamo aqui hoje, tamo mais o Felipe, e aí Felipe? Salve tio, salve! E tamo aqui com o Caio, também de novo. E aí Felipe, e aí Andrade? Bom, rapaz, o William não veio hoje de novo, então é nós dois, tá? Nós dois, nós três, assim, por quê? Um vai ajudar a colher, um é bazucai e o outro vai passando na grade, pra mexer, vai ficar com a planta. Porque eu não sei como é que tá a outra soja ali, se nós vamos colher tudo nesse, né? Eu vou falar um negócio pra vocês. Você lembra, Caio, daquela treta lá que o William tava falando, do cara lá, que disse, do trator? Ah, lembro, lembro sim. Você chegou a ver isso aí, Felipe? Não. Nunca nem viu, né? Eu sei disso, tá certo. Mas é assim, o William sumiu da fazenda. Eu acho que ele fez rolo lá com as filhas do velho. Pronto, falei. Nunca nem vi, deixa eu ir embora colher. Então é isso aí, galera. Se vocês estiverem gostando aí da nossa série, né? A vida de patrão. Vocês vão deixando um like aí. Vai se inscrevendo nos meus companheiros aí. Vai dando ajuda pra eles. Vou deixar a descrição do canal e de todos aí. E vamos embora, né? Vamos começar aqui que eu tô atrasado. E não é pouco. Vocês acham que nós vamos alugar outra máquina ou vocês acham que não precisa? Eu acho que não vai precisar não, hein? Porque esse campo aí, ele é pequeno. E ele é rápido. É, e a outra soja ali vai demorar, né? E a outra soja ali também vai demorar pra caramba, né? É, a outra soja lá, a maior, pra par caramba. É, tá certo. Vamos deixar quieto, né? Só nessa aqui mesmo. Então é assim, galera. O Felipe agora vai começar a gravar com nós. O canal dele não tem nenhum vídeo, mas ele vai começar a gravar agora. Vai colocar com a gente aí, né, senhor Felipe? Espero que sim, né? Espero que sim. O Caio já tá com nós aí. Nós já vamos batalhando. E é o seguinte. Tá acontecendo um pequeno problema aí. Que tá faltando, se eu não me engano, eu acho que é 20, uma coisa assim. 20 e poucos inscritos pra bater a meta. Pra me liberar o mapa Fazenda Barra do Caiapó do FS15. Após que eu liberar do FS15, eu vou tá convertendo ele pro 17 pra jogar. Gente, ajuda lá. Eu tô doido pra jogar naquele mapa aqui. Amor de Deus, né? Aquele mapa lá vai ficar muito bom, hein? Ah, certo. Eu levei você lá pra conhecer a Fazenda, né? Bebou, eu adorei. Ah, é verdade. Felipe também agora ficou assim, né? Não sei de nada, não vi nada, né? Nem sei, tô sabendo. Pra quem quiser saber quem é o mapa, é só ir nas lives que eu fiz editando ele. Que eu fiz umas últimas aí com meus parceiros aí. E eu também... Eu acho que eu plantei nele. Tava colhendo também na live. É só dar uma olhada aí nos últimos vídeos. Nossa, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora que você tá lançando o mapa aí pra gente fazer uma... Uma live play lá. Eles tampam por... Verdade. ...companha aí, pra respeitar. Rapaz, aquele negócio lá hoje, o que vocês acham daquilo lá, hein? É um assunto polêmico, mas eu acho que deveria abordar. É, até mesmo por respeito aos inscritos que a gente tem. E por a gente também. A questão do artigo lá, né? O 11 e o 13. O que é que vocês acham? Ah, eu... Eu tô achando que... Ó, eu não sei, viu? Que envolve muita... Então, é... Eu fico na minha... Na... Você fica na sua, né? Igual eu tava pensando também. Só que assim, eu sou mais... Um pouco... Boca dura. Eu falo o que eu penso mesmo. Eu acho que... Realmente tá querendo jogar uma... Uma... Uma culpa. Uma responsabilidade muito grande em Riba. E... Eu acho que se por acaso o YouTube decidir falar que não vai mais postar vídeo... Eu não posso falar nada. Porque... Eu acho que a responsabilidade de direitos autorais é dono do canal. É, isso é verdade. Eu acho que isso não é responsabilidade do YouTube. O que você já pensou? Você já... Eu vi uma pesquisa esses tempos. Claro, o YouTube... É... É... Milhões de vídeos por dia. Como que vai ver isso tudo? Então, quer dizer que meu vídeo... Esse vídeo aqui, então, ia sair o quê? No carnaval. É. É bem por aí mesmo, viu? E eu não acho... A responsabilidade do YouTube seria mais de... Fiscalizar, assim... Tem alguma... Desrespeito, assim, a... Exatamente. Eu acho que tinha que ser igual é, né? É. Mas, tipo assim... Se você acha, coloca a música da... Não vou falar o nome da pessoa aqui. Não sei se vai dar problema ou não. É. Coloca a música famosa aí. Se deu o direito autoral, a equipe lá do famoso... Vai conversar com ele ou com você também. Aham. E vai resolver isso aí. O YouTube não tem nada a ver com isso não, né? Exatamente. Aí, pra mim, seria tudo bem. Igual os memes, né? Os memes tem uma lei que protege ele. Mas, pelo amor de Deus... Esse é um assunto que ainda vai dar muito o que falar. Né? Isso aí... É melhor... É briga de gente grande. Né? Nós aqui, nós só fazemos jogar mesmo. Brincar. Ninguém recebe nada. Então, pra nós, monetização e não monetização. Tanto fez, tanto faz, né? Mas, pra eles aí, eles tão, assim, se lixando pra nós mesmo. Mas... É o que vai acontecer mesmo. Eu quero é isso aí. É ter aqui parceiros. Ainda eu quero chegar ao ponto aqui de jogar com 16 pessoas. Entupir isso aqui tudo, gente. Então, entravar, alagar tudo. Né? É, porque a internet minha não aguenta, né? Minha internet aqui é... Eu acho que umas 6 pessoas, ela aguenta de boa. A gente jogou em 4, eu já tava travando, já. Aquele dia? É. Mas dava umas travadinhas. Imagina 16 pessoas. Eu não sei o que acontece, mas no servidor gringo... Desculpa, tosse. Tá voltando o altão, o ping. E os maquinários, tipo assim... Ele se acelera, ele começa. Aí ele para e do nada ele vai voando lá pra frente. Nossa, aquilo é horrível, cara. Não tava acontecendo isso. E o ping tava com 180. Tá louco. Não tava acontecendo isso. É, talvez pode acontecer alguma coisa de eu... Tá indo embora pra outra cidade, de um upload melhor, tal. Porque aqui na minha cidade, a minha internet é 15 MB. Mas o upload dela, não. É pouco. Ela é 1 MB só, 1 MB, né? Entendi que nem isso não tá. Hoje mesmo ela tá com 800 e 80 a última hora que eu medi. Então é muito pouco. A minha, se for ver aqui, deve ter uns 800... Nem isso. Atenção. Muito menos do que isso. Tem uma internet via satélite. Eu não sei se ela é melhor. Rapaz, eu sei, mas eu não posso falar. Em vídeo aqui eu não posso falar. Galera, eu não tô vendo o trator ali, porque eu tô vendo aqui no retrovisor, né? Aí eu jogo só que agora eu tô na câmera de dentro. Avisar os meninos que eu passo por cima deles, né? Eu mesmo já tô mais cabreiro em cima disso. Agora a internet que eu tô falando, se eu conseguir pôr ela, rapaz... Só que eu não posso falar. Começa com aquela letra lá, aquela... Lá do meio do alfabeto? Opa. Não falei nome, não. Não, eu nunca nem vi. Nem é o porco. Pô, cara, uma internet dessa, vou te falar a verdade, o mesmo tanto que ela é de download, ela é de upload. Cara, sem, sem. Eu piro. É... Aí anda rápido em... Não, eu acho que até o jogo dá menos travada, porque isso aqui pesa o processador e a internet ruim. Tudo pesa, né? Eita, caralho. Paga paciência do trigo aqui. Nossa, eu iria ficar louco, ia ficar muito satisfeito. Porque aqui em casa, esses dias pra trás, eu tava com uma lá de fora de 2 MB e a aqui no computador com a de 15 MB. Aí eu passei ela pra ele só tô com a de 15 MB aqui em casa, porque é só meu telefone e meu computador, não tem mais ninguém. Então, tá ótimo. Tá ótimo. É, eu fiz uma coisa aqui, eu não tenho nem telefone, porque o celular, eu uso o celular. Aí eu só peguei a internet. Se eu não me negando, meu vizinho tá logo pra assistir televisão. Tá. Então, eu acho que qualquer hora eu vou fazer. É, é o cara que já trabalhou na colheita, mano. Olha aqui. Venha, barbeiro. Tem que tomar cuidado com esse garfo da frente aí, pra não furar a coletadeira aí. Ó, pra quem tá aqui, eu não sei se o pessoal viu, o Renan, um abração lá pro Renan, ele já iniciou o Euro Truck de novo. A versão 1.3. É, no V, né, só a Steam que dá o aviso aqui pra nós, né. É, galera, pra não ficar muito comprido, nós vamos só acabar de colher esse campo aqui. E vai ser o episódio de hoje, que nós estamos juntando dinheiro aqui pra... Comprar ali o campo, né, o primeiro campo da nossa fazenda ali, que é o do William, né. Do gerente ali. Só que lógico que, por enquanto, eu vou ter parte na renda também, no lucro, basicamente. Até comprar o maquinário dele, né. Mas eu não sei não, hein. Sei não, eu acho que o William não vai voltar aqui pra essa fazenda mais não, hein. Ahn, eu tô achando lá, viu, que o velho vai fazer, eu não sei não. Ali tem. Nossa, rapaz. Ali tem truta. Não, tem, tem coisa, ali tem coisa, ali tem coisa. É, eu vou derrubar um cara do cano agora, gente. Deixar o cano aqui, tio. Ahn. Acho que algum morro dele foi trepar em cima do cano. Pois é, estranho, é perigoso o cara escorregar no cano, rapaz. Ah, vai dar ruim, né. Ah, vai dar ruim. Ainda mais se você estivesse em cima do cano do jeito que você começou o jogo aquela hora. Ah, não sei, nunca nem vi também, né. Talvez eu tô falando demais. É, uma língua meio comprida. Aham. Mas tá bom, ainda bem que você tem uma pessoa aí na sua casa que você pode jogar a culpa, né. Porque senão eu ia pensar que você jogava farm e... Não, não sei. Não vi nada. Vamos aqui continuar. Ahn. Pessoa muito querida. Uma pessoa muito querida minha que joga farm, é. Ah, sim, é. A gente não vamos falar nomes aqui, pra nós não expor a família. De nenhum. De nenhum, de nenhum, de ninguém ninguém. É, verdade. Mas quem sabe um dia, né. Quem sabe um dia consegue pôr a família paraguaia com a família brasileira jogando, hein. Seria fera, hein. Eu tô esperando um amigo meu ali, é, um abraço lá pra ele, o Maicon. Ele mora no Paraguai. Como é que é o nome da cidade que eu falei naquela hora, Felipe? Ai, meu Deus do céu. Catuapé? Um negócio assim isso, amigo. Eu acho que é. Uma coisa assim, viu, mano? Isso. Pois é. Um grande abraço pra ele aí. Ele é um cara que também me ajudou muito. Nossa, agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo, né. Todo mundo sabe. O Fernando, o Luciano, o Renan, todo mundo. Cara, gente demais. É porque meu canal, na verdade, aqui eu não tenho inscritos, né. Eu tenho amigos. Já cansei de falar isso um milhão de vezes. É, porque tem canal mesmo que você não falar isso não, porque vai dar ruim. Ah, não, não pode, né. Ainda mais se eu falar também aqui, porque eu tô tentando sair de uma treta. E aí, o que que acontece? Ô, tosse, desculpa aí. O que que acontece? É difícil pra mim entender, tem hora assim, a maneira. E só falando assim também, meus parceiros aqui, todos eles eu tenho eles no WhatsApp e no Facebook. Vocês dois eu não tenho no Facebook ainda, mas vou ter. Eu uso mais é o Instagram, Facebook mesmo, eu quase não olho. Tem um pouquinho antes do canto, viu Andrade? Já foi, né, cara. Tá. Eu quero dar uma licencia pra me passar aí não. Ah, eu tô tentando aqui, é porque eu tô colhendo nada aqui, tá vendo? Colhendo invisível, tô vendo isso mesmo. É, eu vou já pôr ela. Agora eu vou levar ela pra sede, que tá precisando de abastecer ela. E tá precisando também de lavar, né, gente. Hum, tá bem, né. Esse filo aqui não dá pra mim descarregar direto. Não é, e pior que não dá. Vai ter que pôr no caminhão, né. Colocar no caminhão e trazer. Nossa, quase que eu me arrebento minha colhedeira tudo aqui agora com a boca dela. Eu sabia que agora a colhedeira tinha a boca pra falar, não. Pois é, rapaz. Criou a boca. Criou, é vara de corte. Cortar, né. Pois então é isso aí, galera. Eu mais... Meus parceiros aqui hoje, nós fizemos a colheita, eles ajudaram. O William não veio, mas todos também... Vai tá sempre com nós aqui gravando e mexendo. E vamos fazer sede. Quem quiser sede aqui, eu vou ajudando a comprar os terrenos. Vamos parar bem aqui. Deixa eu descer aqui. Que beleza. Olha. Eu não sabia que o trator também era pedreiro. Ainda bem que não entortou nada aqui então, rapaz. É. Pisca pra quê, né. É. Galera, só vamos terminar de lavar o maquinário aqui, né. Pra ficar bem arrumadinho. As coisas... Eu acho que... Ah, entendi porque minha máquina mexeu. Se ligar pra não gastar combustível, né. Vamos banhar esse cara aqui, hein. Uma banhada aqui não. Por quê? Vai molhar... Vai molhar o trigo aqui dentro. Deixa eu dar uma reta aqui. Pra cuidar do nosso partido. Nossa, o maquinário aqui tá feio, hein. Rapaz. Não é porque choveu também, né. É. Nossa, a chuva ficou... Ficou bonita, né. Aquela hora que nós entramos, né. Rapaz. O jogo tava, ó... Bonita mesmo. Vou terminar de lavar o maquinário aqui. É bom que lavar aqui, né. Só no lugar que você lava. Fecha o cano aqui. Felipe, vou dar quase a gente com o maquinário. Eu guardo aqui pra deixar. Ô Andrade, já vou vender esse... Só... Ah, pode, né. Não precisa escolher não. Deixar outra colheita pro outro. Mas agora estamos com 353 mil e uns quebrados aí. Deixa eu ver onde é que eu ponho essa barra. Essa é melhor colocar a pano aqui. Não, pode vender. Não sei quanto tem aí. Essa aí é lá naquele barracão de baixo, viu. Olha a cabeça. Essa daí é lá naquele barracão de baixo, viu, ô... Felipe. Tá. 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 Eu tô indo lá pra vender, beleza? Nossa, entrou quase ainda o pneu aqui o negócio, né. Física pra quê? Não precisa. Eu ponho essa barra de corte aí aonde, ô... Ué, essa barra de corte, o que acontece? Ela é também... É lá naquele barracão lá de baixo. Todos os dois. Ah, essa máquina aí é lá. Pode colocar ela aqui no... Desse lugar de estacionamento em quê? Não, lá naquele barracão da entrada. Ah... Lá, perdão, nós tava colhendo. Ah, tá. Tô colocando aqui, ó. Pra dar uma resina e pôr lá. Vamos deixar o maquinário aqui mais limpo, pra ficar organizadinho, porque senão, alho maria, né. Mas tem um ilustrato vira sucata. Deixa eu dobrar aqui. Fazar tudo direitinho. Isso aí. Pronto. O extrator aqui também tá bem sujinho. Mas então é isso aí, galera. Nós vamos ficar por aqui. É... O Felipe tá ali. Felipe, mano, vamos lá fazer pra quem tu quiser aí, doido. Ó... Vem pra... Todo mundo. Minha tia, meu pai, minha mãe... Quem quiser ver aí, vê. Dá certo. Caio? Oi, tô por aqui. Aí, galera. Mais uma colheita aqui. Com o Andrade e o Felipe. E que... Se inscreveu e revê. Ouvir... Do Andrade e do Felipe. E se inscreve lá. Deixa seu... No meu canal também. Um abraço pra todos vocês. E é isso aí, galera. Passando no canal dos meus parceiros. E, rapaz, eu vou aqui no ovo. Porque vai com... Acabou de colher agora, né, cara? Dá aquela fome, né? Rapaz, olha o tanto de ovo. Não tem vídeo lá, mas... Daqui a um tempo deve ter. E é isso aí, galera. Vou passar no canal dos meus parceiros. Fica com todo Deus. E eu tô aqui em riba dos ovos. Tô parecendo um tio nesse trem aqui. Cê tá doido. Nunca nem vi. Tchau. Fiquem todos com Deus e até mais.